Senhor presidente, eu vou ficar um pouco naquilo que falou o secretário Cunha e algumas questões para que ele possa responder. Primeiro um breve comentário, o secretário Cunha, eu não me surpreendo que o prefeito tenha lhe convidado para ser o secretário de segurança. A minha surpresa é eu ter aceito, porque assim, esse governo desde o início é contra a segurança. É só ver a forma que ele não dialogou em relação ao policiamento comunitário. Nós estamos, desde o primeiro dia do governo do prefeito Daniel Guerra, insistindo em questões práticas, nem fazendo comparação com o governo anterior, questões práticas de diálogo com a Brigada Militar, com o diálogo com as outras corporações. Então, com o seu histórico, conhecendo o senhor como eu conheço, trabalhando na Brigada, no Corpo de Bombeiros, CRPO, um histórico de longa data, me surpreende que o senhor tenha aceito um convite para trabalhar num governo que não prioriza a segurança, que não prioriza a segurança desde o primeiro dia, e o senhor já é o terceiro secretário. Algumas perguntas. Se falou muito aqui na questão da prevenção. Recentemente, nós tivemos, nós temos a área do Senai José Gazola, que é uma área específica em lei para a área de educação. O Senai abandonou aquela área, acabou com os cursos. Aquilo deveria voltar ao município para a educação, para a profissionalização de jovens. E o que aconteceu? O Senai assinou a sessão de uso para o batalhão de choque da Brigada Militar. 110 policiais vão se utilizar de uma área que seria para a educação, profissionalização, prevenção. Sem diálogo com ninguém. Sem diálogo com ninguém. Foi o Senai que assinou, mas a foto está lá junto com o chefe de gabinete, com todas as figuras de governo. E a sua secretaria é a Secretaria de Proteção Social também, que deve trabalhar com prevenção. O senhor fala também dos números, que a gente, abraçando os números, tem uma dimensão da realidade. Eu vou dar uma dimensão da realidade de Caxias do Sul, 25 mil desempregados, mais de 14 mil jovens esperando na fila por uma vaga de estágio. Os latrocínios sempre envolvendo pessoas com crack, envolvidas com tráfico de drogas. E essa realidade tem que ser mudada com prevenção. E aí o governo faz ao contrário, avaliza, não a prevenção e não a educação profissional. Doa uma área nobre, numa região necessitada, para o batalhão de choque. Que, aliás, já está tirando viatura do 12º BPM, tirando equipamentos do 12º BPM, para atender toda a região. E a prefeitura deu aval quanto a isso. Eu estou muito curioso para saber qual vai ser a função do lutador de jiu-jitsu no projeto de segurança. Porque eu confesso que não entendi, é uma questão prática, não entendi qual vai ser o papel do lutador de jiu-jitsu na questão de situações inconvenientes. Também gostaria de saber, secretário, a intervenção que foi feita no Euséu Betrano de Queiroz, intervenção de prevenção. Conhecer a comunidade. O senhor falou que quatro secretários foram lá no Euséu Betrano de Queiroz. Que ações foram feitas de forma efetiva de prevenção no Euséu Betrano de Queiroz? E quais os secretários que foram lá, juntamente com a vossa senhoria? E eu vi ali um pouco do mapa que o senhor apresentou. E tem também a região, não só a região do Marechal Floriano, mas a região de São Peregrino. A região de São Peregrino também é uma região bastante violenta, a região de bares, enfim. E ali tinha um local para a Guarda Municipal. Esse local ficou desde o início depredado, completamente abandonado, jogado às traças. E nós reivindicando para que tivesse ali Guarda Municipal, claro, Guarda Municipal sozinho, mas sem ações também não adianta. Destruíram aquele ponto, tiraram aquele ponto que era para a Guarda Municipal. Então, não se melhorou, se retirou. Tem sido assim, tem sido assim em relação às questões de segurança. Então, são essas as questões que eu queria do lutador de jiu-jitsu. Eu queria saber a respeito da intervenção que foi feita no Euséu Betrano de Queiroz. E o senhor também deu o aval para que o Senai José Gazola fosse cedido dessa forma arbitrária, sem diálogo, para que fosse instalado ali um batalhão de choque. Obrigado, secretário Cunha. Secretário. Pois não. Na realidade, o fato de ele ser um lutador de jiu-jitsu não o torna menos do que nada. Ele simplesmente fez um trabalho e fez um livro de gerenciamento progressivo do comportamento inconveniente. Porque existem muitas pessoas, por questões de intolerância, elas têm comportamentos inconvenientes no seu trato interpessoal. Então, esse trabalho feito é justamente isso. Para que a gente não entre numa situação de conflito, nós temos que perceber que a pessoa está tendo um comportamento inconveniente e, assim, adotarmos as providências, usando um pouco do nosso intelecto, para dissuadi-lo à ação. Ou seja, as ações que a guarda tem, muitas vezes, uma prisão não é tão simples assim como se possa imaginar. Nós chegamos à pessoa, damos algumas ordens legais e a pessoa não cumpre. Certo? E aí, muitas vezes, ela tem que ser algemada. Muitas vezes, ela precisa fazer o uso progressivo e moderado da força. Então, na questão que o amigo colocou, o lutador de jiu-jitsu, sim, tem muita propriedade, porque nós chamamos todos os lutadores da guarda, nos reunimos com ele e eles acharam bastante conveniente essa situação. Quanto à situação de conversa, diálogo ou não diálogo em relação ao batalhão de operações especiais, nós temos no Estado cinco batalhões, agora, cinco batalhões, e esses batalhões ficam treinando o tempo todo, se capacitando para o enfrentamento. Então, a tropa do subcomandante-geral, e é uma tropa reserva para um pronto, para uma pronta intervenção em uma situação. Vai ser aplicado 90% na serra, no entanto, em qualquer local do Estado poderá ser feito. Ou seja, eu vejo que, a partir do momento que nós temos um batalhão que faz, nós diminuímos e fazemos um trabalho preventivo, sim. Quanto à escolha do local, a escolha do local, o Senai, se tivesse interesse, ele teria permanecido ali. E, na questão de questões jurídicas, quem tem o principal tem o acessório, certo? Então, o terreno é do município, e o Senai ergueu o prédio. Então, em razão disso, não haveria necessidade, o diálogo que deveria ser feito, é justamente com quem foi feito, foi com o Senai. Fizemos as tratativas, será discutido no momento oportuno, mas isso vai trazer empreendimentos, muitos empreendimentos à região toda, porque um batalhão de choque vai, sim, fazer um trabalho preventivo e vai fazer com que todas essas pessoas que insistem em descumprir a legalidade, elas migrem para outros locais. Perdoe.